Ei, quem é você? Ei, quem é você? Vamos responder. Eu sou, eu sou Júlio. Parte de um plano secreto Amigo fiel de Jesus Eu fui escolhido por ele Para pregá-lo na cruz Cristo morreu como um homem Uma arte da salvação Deixando pra mim seu amigo O sinal da traição Mas é que lá em cima Lá na pena da piscina Rojando os simples mortais Das alturas fazem escrituras E não me perguntam se é pouco demais Mas é que lá em cima Lá na pena da piscina Rojando os simples mortais Das alturas fazem escrituras E não me perguntam se é pouco demais Se eu não tivesse traído Morreria sentado de luz O mundo hoje então não teria A marca sagrada da cruz E para provar quem me amava Pediu outro gesto de amor Pediu que o traísse com um beijo Que minha boca então marcou Mas é que lá em cima Lá na pena da piscina Rojando os simples mortais Das alturas fazem escrituras E não me perguntam se é pouco demais É que lá em cima Lá na pena da piscina Rojando os simples mortais Das alturas fazem escrituras E não me perguntam se é pouco demais Mas é que lá em cima Lá na pena da piscina Rojando os simples mortais Das alturas fazem escrituras E não me perguntam se é pouco demais Não, 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 não É que lá em cima Lá na pena da piscina